Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? A aula de hoje vai ser sobre tudo que você gostaria de saber sobre farinha. E não tinha pra quem perguntar. É isso aí. E eu vou ter um convidado muito especial hoje, que é o Paulo, da farinha Paulino Horta, lá de Portugal. É um amigão meu e ele vai conversar com a gente aqui na segunda metade dessa aula hoje. Então vamos começar. Farinha branca versus farinha integral. Esse é um conceito mais simples, mais básico. Mas só o fato da farinha ser branca ou ser integral vai fazer total diferença no seu pão, tá? A farinha branca normalmente tem mais proteínas formadoras de glúten. E o glúten é a proteína que ajuda a massa a crescer, né? Porque ela ajuda na retenção dos gases produzidos durante a fermentação. Então, a farinha branca normalmente tem mais proteínas formadoras de glúten, especialmente se ela for uma farinha mais forte, que tem mais proteína. A farinha integral tem menos proteínas formadoras de glúten, mesmo que no rótulo fale que ela tem mais proteína. Então não significa que porque a farinha integral tem mais proteína no rótulo, ela é melhor para fazer o seu pão crescer. Então muitas vezes as pessoas falam, meu pão integral não cresce, fica pesado. Por quê? Porque elas não sabem lidar com esse fato que a farinha integral tem menos proteínas formadoras de glúten e por isso elas têm dificuldade de fazer um pão que tem bom crescimento. Dá para fazer pão integral que tem bom crescimento? Dá. Mas, vamos dizer de uma forma mais simplista, o pão de farinha branca, se for uma farinha adequada para panificação, ele vai ter um crescimento melhor porque ele tem mais proteínas formadoras do glúten, que é essencial para ajudar a aumentar o volume do pão no final lá, depois que ele for assado. Diferenças entre farinha branca e farinha integral. Além dessa diferença, eu falo o seguinte, e isso é por experiência, a farinha branca, como ela não tem tanto nutriente, ela vai ter uma fermentação mais lenta do que a farinha integral. Por quê? Porque a farinha branca só tem normalmente o amido, o miolo do grão do trigo. A farinha integral já tem as outras partes do trigo, tem casca, tem germem, não 100%, muitas vezes não 100%, a não ser que for moída num moinho de pedra, mais controlado, um processo de moagem mais controlado, mas ela vai ter mais partes do trigo e por isso ela tem mais nutrientes e isso ajuda a acelerar a fermentação porque o trigo, realmente assim, o trigo dessa farinha integral, a farinha integral vai ter mais nutrientes, tá? E aí é o seguinte, eu vou ensinar você a ler a tabela nutricional de uma embalagem de farinha qualquer. Eu estou aqui com uma farinha integral e estou com uma farinha branca e eu vou explicar pra você, né, como ler essa tabela nutricional. Porque eu percebo que muitas pessoas não sabem ler a tabela nutricional e aí elas acham que a farinha tem uma quantidade de proteína que não tem. Enfim, nós vamos aprender a ler a tabela nutricional hoje. Agora a gente vai falar de farinha forte e farinha fraca. Vamos lá. Farinha forte é uma farinha que normalmente tem mais proteína, ela forma mais glúten quando misturada com água, ela tem uma maior absorção, maior poder de absorção de água, ou seja, a farinha forte precisa até de mais água pra gente fazer um pão legal com ela, porque senão o pão pode ficar até muito pesado. Por quê? Porque ela tem uma capacidade maior de absorção de água. Então ela normalmente precisa de mais água. Ela também aguenta mais tempo de fermentação. Então quando você usa uma farinha forte, você normalmente não vai fermentar ao mesmo tempo de que se você estiver usando uma farinha fraca. Por quê? Porque a farinha forte precisa fermentar mais tempo. Porque ela tem mais glúten, ela tem mais proteína, a cadeia de glúten precisa degradar pra que a massa, na hora de crescer no forno, ela tenha uma extensibilidade legal e um salto de forno legal. Então por vários motivos físicos e biológicos, a farinha forte precisa fermentar mais tempo. Ela também tem uma retenção de gás maior, porque ela tem mais glúten. Então vamos dizer assim, que o glúten é como se fosse a camadinha de fora de um balão. Esse balão consegue crescer mais quando a farinha produz mais glúten, tem mais proteína formadora de glúten. Esse balão vai crescer mais e vai criar um pão que tem um miolo mais aberto, com mais alvéolos, com melhor crescimento. Em contrapartida, a farinha mais fraca tem menos proteínas formadoras de glúten, ela, portanto, forma menos glúten, né, depois de misturada com água, ela tem uma capacidade de absorção de água menor, então não adianta você pegar uma farinha qualquer e colocar muita água nela, ela não vai aguentar. E isso gera um fenômeno que eu chamo de sopão. É sopa de pão. Eu falo isso com os meus alunos. Não taca água em farinha fraca. Não vai dar certo, né, porque ela não tem capacidade de absorção de água. E ela também, uma das vantagens da farinha mais fraca é que quando você sova essa farinha mais fraca, ela chega no ponto de desenvolvimento do glúten e mais rapidamente do que uma farinha que tem um teor de glúten maior, que exige uma sova maior e exige mais técnica, porque senão a massa esquenta demais. Enfim, eu não vou falar de sova hoje, nós vamos falar de sova nas próximas aulas, mas assim, então o tempo de sova de uma farinha mais fraca é menor, né, ela também requer um tempo de fermentação menor, tá bom? E ela tenta, por causa de todas as características, ela tem uma menor capacidade de reter gases, né, ou seja, se você não tem técnica, se você não tem método e simplesmente tá fazendo um pão aí porque você viu uma receita na internet, você provavelmente não vai conseguir fazer um bom pão usando farinhas fracas, porque ela exige técnica pra você conseguir fazer com que a massa tenha uma capacidade de reter os gases produzidos na fermentação, né, de uma forma mais adequada pra você ter um bom crescimento do seu pão. A farinha afeta tudo no seu pão, tá? Ela é um dos principais ingredientes do seu pão. Ela vai afetar o miolo do seu pão, né, pela capacidade de retenção de gás que ela tem, ela vai afetar a casca do pão, o sabor do seu pão. Se você usa uma farinha integral, ou por exemplo, coloca um pouco de farinha de centeio, né, pra poder mudar o sabor do pão, ela vai trazer um sabor muito mais gostoso pro pão, né? Ela também afeta o crescimento do seu pão pela essa capacidade dela de retenção de água e pela capacidade de formação de glúten, né, e portanto retenção de gás. E ela, a farinha também, ela vai afetar todos esses fatores e ela vai afetar o quê? Dependendo da farinha que eu uso, a fermentação vai ser totalmente diferente, né? Uma farinha integral que tem mais nutrientes, ela vai fermentar mais rapidamente do que uma farinha branca que tem menos nutrientes. Nunca pense que se você for usar qualquer farinha, você vai fazer o seu pão da mesma maneira. Você não vai, tá? Cada pão, com cada farinha, cada método vai ter que ser adaptado, né, aos ingredientes que você está usando. Beleza? Na fermentação, o que a gente basicamente vê? A gente vê o desenvolvimento do glúten da farinha, a partir da mistura da farinha com a água, e ao mesmo tempo a fermentação também vai quebrar essa rede de glúten. Pra quê? Pra gente poder consumir o pão, né, e não ter efeitos colaterais. Tô falando aqui da fermentação natural, né? Então, a fermentação, ela faz os dois trabalhos. Ela tem uma série de atividades enzimáticas que acontecem por causa de uma enzima que chama amilase, que tá na farinha, tá? E aí essa enzima vai fazer uma série de reações químicas pra liberar os açúcares do trigo, pra que as leveduras, né, se alimentem do açúcar e produzam gases, né, pra fermentar a nossa massa. E esse processo, né, de fermentação vai... No começo a gente vai ter um desenvolvimento do glúten, depois uma quebra da rede de glúten, e isso tem que acontecer de uma forma equilibrada, você tem que ter noção do que tá acontecendo durante o processo pra que não fermente demais e quebre a rede de glúten demais e você perca, né, qualidade final do seu pão. Então é bom você considerar, né, que o tempo de fermentação vai depender muito também da farinha que você está usando, né, pra você... Você tem que estar atento a isso, tá? Eu tô falando isso, isso é... A farinha tem um papel importantíssimo no seu pão, tá? O glúten, né, glúten, demonizado, o danado do glúten. Se você me acompanha mais tempo, você já sabe que o glúten não é, coitado, ele só precisa de ser fermentado, né, que é o que eu tô falando aqui, né, que a fermentação ajuda a quebra da rede de glúten. A fermentação natural, então, é maravilhosa, porque ela vai reduzir o teor de glúten dramaticamente, né, por causa do ácido da fermentação natural. Então, o glúten, ele é formado a partir de proteínas presentes na farinha, né? A farinha tem proteínas solúveis e outras proteínas que são a gliadina e a glutenina. E essas duas proteínas são as principais proteínas formadoras de glúten, tá? A gliadina é a proteína responsável pela extensibilidade de uma massa. Ou seja, a gliadina faz com que a massa estique, seja extensível. A glutenina, ela é responsável pela elasticidade da massa, tá? A massa que vai e volta, retém o formato, tá? É interessante a gente trabalhar, né, pra fazer pão com uma farinha que tenha um equilíbrio legal entre a glutenina e a gliadina. Por que que eu tô falando isso? Porque mesmo você tendo uma farinha que tenha um percentual X de proteína, se você tiver acesso à informação da quantidade de glutenina e da quantidade de gliadina dessa farinha, você vai ter mais informações pra saber se ela tem um equilíbrio legal entre essas duas proteínas formadoras do glúten, pra ver se ela é adequada pra você fazer pão. Porque tem farinhas que tem mais extensibilidade e menos elasticidade. E farinhas que são mais elásticas e menos extensíveis, tá? Então eu tô falando aqui da elasticidade, tem uma sigla que é o P, que identifica a quantidade de elasticidade. E tem a extensibilidade, que é uma sigla que chama L, tá? Que indica a extensibilidade da farinha. E a média, vamos dizer assim, a divisão do P pelo L, vai mostrar pra gente a força da farinha, o W da farinha. Então muitas vezes você tem o W, né? O que que é W? W, 300, W, 330, W, 400. Que isso? Quanto maior o W, mais forte é a farinha, né? Então maior é a média entre a P e a L, né? Então a gente tem... O que que a gente tem que fazer aqui? A gente vai usar farinhas com W diferentes para objetivos diferentes. Então uma farinha de W 300, 330, já é uma farinha muito legal pra gente fazer pão de fermentação natural longa. Ela é uma farinha forte, que aguenta muitas horas de fermentação. Uma farinha de W 400 é fortíssima, talvez até muito forte pra se fazer pão somente com ela. Ela é uma farinha que é pra massas enriquecidas, como massa de panetone, de pandoro, que tem muita gordura, que realmente precisa de muita força, né? Pra conseguir crescer, tá? Então assim, eu tô dando essas noções pra você dessas informações técnicas. Você não precisa saber de cor essas informações técnicas, mas você precisa ter noção, né? Que existem dados numa farinha que vão fazer a diferença no resultado do seu pão, tá? Então esse conceito de elasticidade e extensibilidade talvez seja um conceito mais fácil de você lembrar, né? Quanto mais extensível, talvez mais fraca. Quanto mais elástica, talvez mais forte. Falo talvez porque eu tô falando de uma forma simplista, simplificada, tá bom? Olha, essas informações técnicas que eu tô passando aqui, normalmente a gente tem que pedir ficha técnica da farinha, tá? As farinhas que são, vamos dizer assim, mais usadas de forma profissional, elas já vêm com essa ficha técnica. As farinhas que a gente compra no supermercado, o que a gente pode fazer é entrar em contato com o fabricante e pedir a ficha técnica da farinha, tá? Muitos vão te mandar por e-mail ou vão te falar, olha, no site tá no site, a ficha técnica tá no site. Alguns não vão ter a ficha técnica e talvez, se ele não tem a ficha técnica da farinha dele, talvez ele não seja um fornecedor ideal pra você. Então você tem que considerar a procedência da sua farinha pra você escolher qual que é a melhor pra você e pros seus pães, beleza? Então olha só, vou falar aqui então o seguinte, fechando essa questão do W, do P, do L, então é o seguinte, quanto maior o W, tá? Mais água a sua farinha vai aguentar, mais tempo de fermentação ela vai precisar. Você não vai fermentar uma farinha fraca o mesmo tempo que você fermenta uma farinha forte, não vai dar certo. Então pense nisso. Uma dica legal do fermento natural, o Levan. O Levan, ele é uma cultura de bactérias e leveduras selvagens e é um ambiente ácido. Ele é alimentado com farinha e água. É uma massa fermentada, uma massa pré-fermentada que a gente coloca no nosso pão, na nossa massa de pão. E o Levan tem uma das grandes características que é fortalecer a farinha pela característica ácida dele, né? Então se você tá usando o Levan e usando uma farinha que talvez não seja muito forte, uma farinha de supermercado, isso é benéfico. É benéfico você usar o Levan porque ele vai ajudar talvez a fortalecer um pouquinho a sua massa pelas características bioquímicas dele. Tá bom? Qual a farinha que você mais gosta? Eu recomendo primeiro farinhas orgânicas, farinhas de pequenos moinhos ou de moinhos de boa reputação. Por que que eu faço isso? Farinhas orgânicas para o fermento natural, elas são melhores. Por quê? Porque a gente não sabe, especialmente as farinhas industrializadas, são tratadas com pesticidas. E os pesticidas são antifúngicos. E as leveduras são fungos. Então pensa comigo, as leveduras do fermento natural, né? Elas são fungos. A farinha que é tratada, que o trigo é tratado com pesticida, o que que vai acontecer? Ela tem resquícios de antifúngico nela. Seu fermento não vai gostar. Então ela é antifermento natural. Então se você tiver acesso a farinhas orgânicas, você vai ter melhores resultados na sua fermentação. Vai ter pães que vão ter qualidade melhor justamente porque ela não tem pesticida, não tem fungicida. Tá bom? E outra coisa, tem um pesticida chamado glifosato, que ele é comprovado, né? Que ele causa uma exposição gradativa em pequenas quantidades, né? Esse pesticida ao longo de muito tempo, né? Pode causar doenças renais, doenças hepáticas e até câncer, né? Então a gente tem que considerar esse tipo de coisa quando a gente faz nosso pão em casa. Então se for possível, busque farinhas orgânicas ou de moinhos de boa reputação, né? De pequenos moinhos. Ou então compra o seu trigo de um bom fornecedor. Se você tiver um moedor de farinha, né? Um moinho em casa, você pode moer. Mas se você não tem acesso a isso, mais fácil é procurar uma farinha orgânica ou moinhos de... né? Que você conheça, né? Marcas de boa reputação. Beleza? Como que eu consigo me tornar uma boa padeira, um bom padeiro? Conhecendo a minha farinha. A gente precisa conhecer o que acontece com a nossa farinha quando a gente mistura água e a gente faz um pão com ela. E como que a gente vai conhecer uma farinha? Usando a mesma farinha muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Senão a gente não tem como conhecer a nossa farinha. Se cada pão que a gente faz, a gente trocar a farinha, trocar a farinha, trocar a farinha, a gente não vai conseguir entender como que uma farinha funciona. Então a minha recomendação pra você é escolher a melhor farinha que você tem na sua região e aí você vai usar essa farinha várias vezes, preferencialmente repetindo a mesma receita várias vezes pra você ver como que essa farinha se comporta, né? E você vai aprender então a usar essa farinha e entender, né? Até você dominar, né? O uso dessa farinha. E aí você pode passar pra uma outra, talvez uma mais forte, né? Eu recomendo meus alunos a começarem pela farinha mais fraca e até chegarem numa farinha mais forte. E não ao contrário. Então, falei de amilase, né? A amilase é uma enzima que ajuda na quebra de carboidratos pra transformar esses carboidratos em açúcar que as nossas leveduras podem usar pra se alimentar e produzirem o gás carbônico que vai fazer o nosso pão crescer. Algumas farinhas têm a amilase em grandes quantidades. Especialmente, assim, a gente tem que... Essa quantidade de amilase vai depender do solo que o trigo foi cultivado, tá? Então, tem solos que vão proporcionar mais amilase pra farinha, tem solos que não vão. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm que fazer um equilíbrio de amilase nas farinhas porque a gente precisa que a farinha tenha amilase. Pra quê? Pra gente poder ter uma maior atividade de fermentação, uma massa que vai ser mais extensível, com maior volume, um miolo mais voluptuoso, né? Então, é por isso que a amilase é importante, tá? Na farinha. Então, as indústrias fazem um equilíbrio disso se o solo não tem o suficiente, beleza? Tem uma outra forma, né, de classificar as farinhas, muito usada na Europa, que é pelo teor de cinzas. Então, algumas farinhas têm o T na frente, então, T45, T65, T80, T150. Quanto maior esse número, tá? Maior o teor de cinzas, maior a quantidade de minerais, mais integral é a farinha. Quanto menor é o número, menos minerais, mais refinada, mais branca é a farinha. Como que eles calculam esse número? Eles incineram a farinha e calculam, então, o percentual de minerais que sobrou depois dessa queima, né, da farinha. E aí eles vão falar, olha, essa é a T45, essa é a T80, essa é a T150, tá bom? Grau de extração, grão de trigo. Olha só, eu desenhei aqui pra você, né, um desenho bem rudimentar do grão de trigo, tá bom? Quanto maior o grau de extração, ou seja, quanto mais partes do trigo são colocadas numa farinha, né, mais integral ela é, mais nutritiva ela é. O trigo tem o germem, tem aqui a casca, que é o pericarpo, e tem o endosperma, que é o miolo, que é essa parte aqui que é principalmente amido, tá? Então, quando a gente usa uma farinha branca, ela tem um grau de extração que é mais ou menos 70%, que é menor, né, não é 100% do grão de trigo, é 70% mais ou menos do grão de trigo, e ela tem, a maior parte dela é a parte do amido, é açúcar puro, ela quase não tem minerais. A farinha branca, se ela for moída no moinho de pedra, talvez ela tenha um pouco mais de minerais, mas não se compara, né, com a quantidade de minerais de uma farinha integral, que vai ter um grau de extração maior do que 70%. A gente tem que considerar, né, esse grau de extração. Quanto maior, mais integral, quanto menor, menos, né, mais branca é a farinha, e quanto maior, mais saboroso o seu pão vai ficar. Então, quando você usa uma farinha integral misturada com uma farinha branca, você vai trazer muito mais sabor e muito mais nutrientes pro seu pão, se você usar um pão somente com farinha branca, que tem um menor teor de extração, um menor grau de extração, portanto, vai ter menos sabor, menos cor, menos nutrientes. Mas, a farinha branca vai ajudar o quê? No crescimento do pão. Por isso que é legal a gente fazer o que a gente chama de blend, mistura. A gente misturar, né, a farinha branca num certo percentual com a farinha integral pra gente ter o melhor dos mundos no nosso pão, beleza? Quando a farinha tem um alto teor de extração, um grau de extração maior, que é a farinha mais integral, ela vai trazer mais aroma, mais sabor, mais nutrientes, como as vitaminas B1, B2, B3, B12, ácido fólico, cálcio, ferro, zinco, cobre e muitas fibras, porque as fibras estão na casca, né? Então, a gente vai ter todos esses benefícios quando a gente usa um pouco de farinha integral no nosso pão. E, além disso, a gente vai melhorar a qualidade da fermentação, melhorar a cor final do nosso pão. Eu vou mostrar pra você a tabela nutricional. Seguinte, a farinha integral tem mais fibra do que a farinha branca. Portanto, a fibra também vai atrapalhar, né, a questão do crescimento do pão, porque ela vai interferir na cadeia de glúten. E a farinha integral, mesmo apresentando mais proteína na tabela nutricional, não significa que a proteína que tá nela é a proteína formadora de glúten, tá? Então, às vezes, o que acontece? A gente pega uma farinha branca, que tem menos proteína, mas ela vai formar mais glúten do que uma farinha integral, que tem mais proteína. Então, eu vou mostrar pra você aqui, ó, essa farinha integral aqui, que eu adoro, que é da Fazenda Vargem. E aqui eu tenho a tabela nutricional dela. Tá um pouco complicado de ler, mas aqui, ó, tem um monte de coisa, inclusive proteínas. A embalagem da Fazenda Vargem é muito legal, porque eles colocam a porção dela a 100 gramas. Então, quando eu tenho uma porção de 100 gramas de farinha, eles colocam aqui proteínas do 13,7 gramas. Então, eu tenho 13,7% de proteína, porque é fácil, porque eu tenho 100 gramas de porção. Então, eu tenho 13,7 gramas por porção de 100 gramas, ou seja, 13,7% de proteína. Considerando que essa farinha é uma farinha integral, ela tem menos proteínas formadoras de glúten, tá? Mas eu gosto muito dessa marca, ela é maravilhosa. E aqui eles mostram também, tá vendo? As partes do trigo que eu falei, eles mostram. E é uma farinha moída na pedra artesanal, portanto, ela é mais nutritiva, mais saudável, de melhor qualidade. Tá? Eu gosto muito dessa farinha. E essa tabela é muito fácil de ler. Agora, eu tenho aqui também uma farinha que eu gosto de usar pra bolos e tal. E ela tem uma tabelinha aqui atrás, tá vendo? E muitos alunos chegam pra mim e falam assim, Ana, eu estou usando uma farinha que tem 5% de proteína pra fazer meu pão. O que que acontece? Não tem farinha com 5% de proteína. Normalmente, as farinhas, né, elas têm percentuais de proteínas que vão mais ou menos assim, mais ou menos 8% é farinha pra confeitaria, pra fazer biscoitinho, pra fazer bolo, tá? Mais ou menos 8%. Mais de 10%, até mais ou menos 13%, 13,5%, 13,7% pra fazer pão. Acima de 14% são farinhas pra fazer massas enriquecidas ou fazer macarrão, massas muito fortes. Então, não tem farinha de 5% de proteína. Mas o que que acontece? Nas embalagens, no Brasil, muitas vezes a porção é de 50 gramas. E aí, tá lá 5%, não, 5 gramas, não é nem porcento, tá lá 5 gramas. A pessoa acha que a farinha tem 5% de proteína, mas não é. Se eu tenho 5 gramas de proteína em 50 gramas de farinha, Quando eu multiplico isso por 2, eu tenho 10 gramas de proteína para 100 gramas de farinha. É isso mesmo. Então, quando aqui é a porção de 50, você tem que multiplicar as gramas da farinha por 2 pra você saber o percentual de proteína. Que normalmente, farinha de supermercado no Brasil tem mais ou menos 10% de proteína. E com 10% de proteína, você já consegue fazer pão. Você só precisa de ter método. E eu queria que vocês dessem as boas-vindas para o Paulo, que tá lá em Portugal. Vai conversar com a gente sobre farinha. Nós temos aí... Ei, querido! Vira seu telefone pra mim. Aê! Vira! Você vai virar? Ah, maravilha! Seja muito bem-vindo! Bom dia pra você, pessoal! Deem muitos corações pro Paulo. O Paulo tá fazendo a gentileza de estar aqui com a gente, pra gente falar um pouquinho sobre as belíssimas farinhas. Ah, vai pôr luz, né, pra gente? Aí, ó, o Paulo tá falando de Portugal. E eu já conheci o Moinho, a fábrica de farinha do Paulo. Nós fomos lá e foi maravilhoso. O Paulo me deu uma verdadeira aula sobre farinha. E a fábrica dele é uma fábrica incrível. Ele, a família dele, assim, eles têm essa... Tem um Moinho maravilhoso que começou tudo, né? Onde tudo começou, tem um Moinho maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer também junto com o Paulo. E eles hoje têm uma fábrica toda tecnológica, mas que eles trabalham as farinhas deles de uma forma bem artesanal e com muito cuidado, né? Pra terem uma das melhores farinhas da Europa. Não é brincadeira. Pra ter das melhores farinhas da Europa, a farinha é top demais, sabe? Foi pelo menos que eu tenho um dos vídeos. Mas é verdade, tô falando verdade. Então, Paulo, a gente tem aqui 15 minutos, que eu acho que vai ser... Nunca vai ser o suficiente pra gente falar tudo que a gente poderia falar. Mas eu queria muito que as pessoas te conhecessem e conhecessem o seu trabalho maravilhoso, né? Que você tá fazendo aí na Europa, né? Pra espalhar a cultura do amor ao pão, né? E ao pão de qualidade, que todo mundo pode ter acesso. E eu queria que você contasse, assim, brevemente, né? Há quantos anos a sua família tá nesse negócio, né? Dos moleiros, né? Conta um pouquinho pra galera. E aí, assim, conta também como que é agora, né? Qual foi a transição? Você saiu de um moinho, moinho de pedra lindo que você me mostrou. Que, inclusive, eu tenho que postar esse vídeo pra vocês verem. É a coisa mais linda. E aí, vocês ficaram todos tecnológicos. E vocês fizeram uma fábrica muito legal. Então, conta pra galera. Só vou te pedir. Fala um pouquinho mais devagar, porque você fala muito rápido, pra o pessoal poder te entender melhor. Ok. Então, é assim, foi... Eu vou pegar nisto com a mão, porque está a ser um bocadinho difícil eu conseguir. É assim, basicamente, eu nasci... Eu nasci para ser moleiro, ok? Pronto, porque isto é assim. Os moleiros é uma tradição de família. Quando tu dinheiras para ser moleiro, normalmente era passar de pais para filhos, de avós, de... Pronto. Íamos... Porquê? Porque era uma profissão que demorava muitos anos a ser treinada. E ser moleiro tradicional de moinhos antigos, de moço de pedra, demora muitos anos até aprenderes a arte toda. Pronto. E então, como normalmente isso era difícil, se fosse alguém de fora da família, normalmente tu ias ensinando o teu filho. E então, era um negócio que foi de mestre para aprendiz. Como, principalmente na nossa região de Portugal, era uma... Acabou por ser uma arte com muitas... Acabou por ser muito desenvolvido. Então, o conhecimento era muito vasto. E então, acabava por tornar o... Nós éramos criados de uma certa forma para honrarmos isto de sermos moleiros. E o ser moleiro era ser um guardião do ciclo do pão. Era... Nós assegurávamos que as pessoas... Todo o cereal que os agricultores meavam entregávamos a nós. E nós tínhamos que ser aqueles loucos que iam para cima de um monte, que estavam no cunho de vento, mas que ao mesmo tempo éramos super responsáveis. E seja logo que acontecesse, ao longo do ano, voltávamos a entregar os cereais às pessoas. E as pessoas sabiam que iam comer porque nós garantíamos isso. Nós éramos como se fôssemos o baquete do povo. Se nós falhássemos, as pessoas já haviam fome. Não havia segurança social. Não havia quem lhe desse a tal alimentação. Nós é que guardávamos o embrião de vida que eles nos deram. E nós transformávamos e fazíamos os melhores lotes conhecendo todos, um conjunto... E nós acabávamos por conseguir fazer isso. Ou seja, conseguíamos guardar este ciclo do pão. Porque a base da alimentação das pessoas era pão. Era o pão e o vinho, não é? Ou seja, era um ciclo de vida. E o moleiro tinha uma parte muito importante neste ciclo. E nós fomos criados nesta mitologia e nesta filosofia de que ser moleiro é importante. E que a minha mãe fazia pão. E tu, quando comes pão, quando és novo, pão de levadação natural, tu nunca mais és a mesma pessoa quando comes outro pão. Nunca mais te apaixona. E, por cima, sabendo fazer, que era importante para fazer aquele pão, era preciso fazer esta farinha. Então imagina, não é? E eu tive que fazer qualquer coisa, eu e o meu irmão, tivemos que fazer qualquer coisa e fomos nos últimos a lutar para continuar a manter as farinhas com os métodos tradicionais. Óbvio, como somos pessoas abertas, como pessoas que gostamos também do futuro, foi muito sacrifício para conseguirmos fazer tudo o que fizemos e manter a nossa identidade e explicar a outros que tinham, porque ainda era antes, quando nós começámos, era antes do pão estar na moda, ou seja, o pão de levadação natural, ainda só queriam era o pão de farinha barata para ser pão mais barato. Mas eu achava que o pão tinha que apaixonar e que o nosso futuro tinha que ser com um pão que eu sentia que era melhor. Hoje eu sei que é muito melhor e que faz muito mais bem e porquê cientificamente, mas na altura era mais um sentimento e era uma obrigação para todas aquelas pessoas que me ensinaram coisas espetaculares e que eu sentia que via e ver alguém que continuasse a existir. E por isso é que nós somos mulheres há muito século e somos os últimos. Que legal, legal demais, maravilhoso. Então, obrigado por você ter compartilhado um pouco dessa história. Agora, conta para a gente, assim, né? Você saiu de um moinho de vento, né? Que é aquele moinho maravilhoso que eu fiquei apaixonada por ele que está lá do lado da sua fábrica, né? E você tem uma fábrica toda tecnológica, né? Que vocês produzem farinhas de vários tipos. E, assim, tem gente de você conseguir, assim, resumir isso de uma forma bem sucinta, né? De como que o trigo, como que o grão chega para você na sua fábrica, por que que a sua forma de produzir ela mantém a identidade do moinho de vento, a qualidade, né? Conta um pouquinho para o pessoal sobre isso. Ok, ao longo dos anos, nós começámos com todos os métodos tradicionais, inclusive do moinho de vento. O Mourão trabalhou muito com o moinho de vento. O que é que acontece? Nós pensávamos, pensávamos sempre em adaptar tudo o que nós tínhamos aprendido do cereal. Ou seja, basicamente é, fazes farinha, fazes pão, recebes cereal de diferentes agricultores, percebes que variedades é que são, percebes que terra é que é, e começas a fazer, e depois no fim fazes pão. E vais confirmando estes todos os fatores. Entretanto, vais aprender outros fatores tecnológicos, a religião, os W, os níveis de proteína, e vais conjugando estes conhecimentos todos. Depois, se você está nisso, estás a ser aí, começares a perceber tecnologicamente como é que o teu moinho funciona, ok? E à medida que vais conseguindo, deixando pessoas mais felizes com a tua farinha, e finalmente algumas pessoas vão-se convencendo que vale a pena pagar um bocadinho mais pelo teu farinha, porque vão receber mais, ok? Depois, com muito esforço, nós fomos começando a pegar nessa tecnologia sem fazer desvios, estás a dizer, mas pensando, ou seja, uma pedra, ok? É uma pedra, não é mesmo? É mesmo que seja puxada pela eletricidade. A questão é que as velocidades têm que ser as mesmas velocidades ou o que no moinho acontecia, estás a dizer, ou seja, para manteres as temperaturas, para manteres o conjunto de coisas, para manteres a mesma qualidade. Até se tu trabalhares nesse aspecto, ou seja, juntares tecnologias, começares até a juntar sensores, porque começas a medir o que é que acontecia antigamente, para depois reverteres-te para o mesmo método, só com métodos de análise mais tecnológico. Foi isto que nós, ao longo dos anos, fomos fazendo. Porque eu acredito, no melhor de antigamente, conjugado com o melhor de hoje em dia. E é isso que foi o Paulo e no Horta, é isso que foi, à medida que fomos deixando pessoas felizes com esta relação forma de ser, faz com que nós tenhamos conseguido chegar ao nível que estamos hoje. Ah, legal demais. E fala para a gente aqui, você produz farinhas de vários tipos, e a classificação que você usa, a classificação que vocês usam aí, é a de T, T45, T65 e tudo. quais são, nas suas farinhas aí, quais são os tipos, a classificação ideal para se fazer bons pães de fermentação natural? Ok. Pronto, só um bocadinho, falando um bocadinho de antes, isto é, não é normal o percurso que nós fizemos. É óbvio que a forma como nós fazemos farinha, também tem a ver com, nós começámos neste negócio com muita filosofia, ou seja, nós tínhamos ideologia. Pronto. E como nós acreditávamos, por isso é que nós acabámos por fazer esta forma de conjugação das coisas antigas com a tecnologia de hoje em dia. Obviamente, se tivéssemos só aprendido numa escola de moagem normal, moderna, e não tivéssemos a começar primeiro a aprender técnicas antigas, que não é uma coisa, aliás, nós praticamente aprendemos no mundo, o que é que acontece? Se calhar, nós tínhamos seguido uma filosofia sem perceber, ou seja, hoje em dia, o que nós fizemos, as pessoas ficam um bocadinho admirados porquê que tu, ou como é que tu fazes. Ou seja, eu faço isso porque, no fundo também, isto é a nossa ideologia, porque nós estamos a defender uma forma de ser, para além de uma forma de vender farinha. Com certeza, com certeza. Vocês usaram o melhor do antigo e trouxeram para o moderno, em vez de fazer essas fábricas que tiram tudo do trigo, pegam tudo de qualquer jeito, misturam de qualquer jeito. vocês mantiveram a qualidade artesanal numa farinha industrial, né? Isso é mágico, isso é maravilhoso, né? Foi uma grande loucura. Mas também tínhamos que tentar, ok? Agora é assim, quando tu falas, quando tu falas, é verdade, comparativamente, por exemplo, nós classificamos as farinhas pelos tipos. Tipo 45, tipo 55, tipo 65, tipo 80, tipo 110 e tipo 150. Estamos diferentes dos italianos, nós em Portugal classificamos como os franceses classificam a farinha, os espanhóis também usam o mesmo género de classificação, é que a faixa litoral deste lado, os italianos para serem diferentes dos franceses classificam de certa forma. Já viste, imagina, eu não posso dizer que sou melhor que os franceses. Então, o que é que acontece? É assim, tipo 45, a diferença é que eles classificam pelo número, pelo tamanho do grande e pelo nível de cinzas também. E nós classificamos só pelo nível de cinzas. Entendi. Mas, quanto menor for o tipo, se for um tipo 45, normalmente tem menos fibras e é mais fino do que um tipo 55. Pronto. Apesar do 00, é o equivalente do tipo 55 francês. O que é que acontece? Porquê? Porque isso quer dizer que em cada, por exemplo, 55 quer farinha normalmente de pastelaria ou farinha para pizza, também pode ser, ou fazes pão tamofogaz e essas coisas todas. Os italianos normalmente também faziam pão casero ou casero ou calino, mas as pizzas napolitanas e um conjunto de coisas todas e farinhas de forças, eles começaram a fazer mais fina 00, porque a farinha ao ser mais fina é mais fácil para estufar. Exatamente. Isso. Tem mais facilidade, não é? Exatamente. O que é que acontece? Uma farinha 55 das nossas tem o nível de cinzas mais baixo. O que é que é isto do nível de cinzas? Tem a ver com os minerais. Ou seja, o trigo tem minerais e tu quando como é que tu quando queimas numa mufla a 900 graus queimas por exemplo a farinha de trigo o que lá fica vai ser por cada 10 gramas vai ficar por exemplo na tipo 55 por cada 10 gramas vai ficar 0,60% de minerais ou seja, de cinzas que é a única coisa que não era orgânica que ficou. Normalmente como o farelo ou a casca tem mais minerais com o resto do grão quanto mais casca quanto mais integral é maior é o tipo. Isso, isso eu expliquei isso pessoal então quanto maior o teor de cinzas mais minerais mais casca mais nutrientes ela vai ter. Então mais integral ela vai ter. Mais integral a farinha vai ser. Nostração Oi? Nostração quanto maior o tipo quanto maior o tipo maior o grau de extração menor a extração Há uma diferença por exemplo os italianos os italianos usam na integral deles de trigo usam 170 de cinzas se não me engano e nós usamos 150 nem permitimos mais entendi 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 E aí o que acontece isso também é porque assim se tu limpares bem o grão porque assim também podes imagina que limpas mal o grão estás a dizer e à volta pode ter algumas pedrinhas alguma terra alguma coisa isso também vai aumentar os minerais estás a dizer Sim Eu quero ser o grão o grão Massa Massa Olha só estamos chegando no fim eu não acredito já passou 15 minutos que a gente estava conversando eu queria só que você falasse então pro pessoal qual o pão que você mais gosta de comer pro pessoal saber você está em Portugal terra do pão você é moleiro filho de moleiro farinheiro faz farinha qual que é o pão que você mais gosta Ui então eu gosto de um pão de levadação longa de trigo tipo 80 por exemplo uma intermédia adoro adoro os nossos pães de farinha saloia pronto que é uma farinha de tradição que o amigo Luís fez-me sim adoro esses pães com 85% de hidratação 90% de hidratação adoro adoro um pão que vocês ainda costumam ter no Brasil também de levadação natural quando nós temos cá feito com a nossa farinha por exemplo umas brôs de milho ok brôs de milho real ou brôs de branco e centeio estás a dizer que é muito boa quando é feita com levadação natural ou do meu amigo Adílio que é um cliente meu que tu conheceste que é brôs de milho centeio mel e avelãs estás a dizer aquilo é é de comer e chorar por mais e é como se tu fizeres uma viagem longa faz-te de barrita energética toda a ser é a coisa mais fixe tem as nossas farinhas com o magnésio com o germe com aquilo tudo com as vitaminas do B e com com sabor espetacular ah que bom são alguns dos pães que eu gosto mais cá em Portugal eu gostava muito adorava um pão que nós temos cá que era o pão de máfra quando ele é vamos lá ver quando temos clientes que são tradicionais e usam o nosso farinha ok fazendo aqui publicidade o que é que acontece e usam mais levedação natural ou seja fazem através de fermento eu adoro os pães de máfra que era um pão baseado nesta nossa farinha saloia que era um pão de água feita de forma de lenha a alta temperatura estás a dizer tu deixas de levedar cá fora aquilo aguenta porque tem um nível uma proteína muito alta ok e tem uma boa capacidade de liga estás a dizer e ao levedar lentamente ele fica ou seja ele consegue levedar consegue ficar alerta consegue aguentar água e vai um forno e depois fica fica crocante e fica saboroso por dentro e é muito querido obrigado adoro o Paulo usa muito fish que é tipo assim muito massa tá gente muito fish em Portugal é muito massa então Paulo você é muito fish você é muito massa eu agradeço imensamente do fundo do meu coração você ter participado aqui com a gente pessoal acompanhem o Paulo olha lá olha ali não conseguimos ver olha ali amor paixão e dedicação essa é a marca das farinhas Paulino Horta e eu espero que um dia elas cheguem no Brasil nós vamos te dar apoio total se isso acontecer viu muito obrigada querido por ter passado esses minutos aqui com a gente e com certeza você vai voltar eu vou te chamar um dia para a gente ficar uma hora inteira batendo papo aqui sobre farinha viu é uma honra falar com pessoas que aliás é uma alegria é sempre uma alegria falar com pessoas que gostam de pão o pão o pão bom o nas pessoas ok pão bom para pessoas melhores ok isso aí querido muito obrigada viu beijo para você muito obrigada muito amor tudo de bom para você a gente se fala em breve obrigado agora desliga ou desliga eu tiro você muito obrigada querido pessoal esse foi o querido Paulo meu amigo lá de Portugal que fez uma gentileza enorme de estar aqui com a gente né para falar um pouquinho das farinhas Paulino Horta e falar um pouco da história né dos moinhos portugueses e até a próxima porque fazer pão é massa tchau tchau